A Comissão de Proteção Animal da Câmara, por meio do presidente vereador Marlon Siqueira, visitou no dia 27 de dezembro as obras do parcão que está sendo construído na Praça de Benfica, Zona Norte. Esse é o terceiro parcão para cães da cidade. Os outros dois ficam nos bairros São Mateus e Bom Pastor. A gente espera que os moradores da Zona Norte, principalmente aqui do bairro Benfica, façam um bom uso desse espaço, que é muito importante para dar a oportunidade dos animais ficarem soltos, se divertirem, enfim. É o momento de tirar o estresse desse animal que às vezes fica preso e ter a oportunidade de estar na praça convivendo com outros animais. O vereador Kennedy Ribeiro, morador da Zona Norte, também acompanhou a visita. Com o parcão, ele acredita que a praça vai ficar mais limpa e organizada. Aqui em Benfica nós temos aqui a nossa área de convívio das crianças, onde tem aqui a cerca, tem aqui a caixa de areia. E você sabe, de vez em quando entram os animais ali, cabra fazendo suas necessidades ali, no lugar que não é ideal para isso. O parcão na praça de Benfica resolve esse problema, porque agora nós temos um lugar exclusivo para que as pessoas levem os seus cães para poder estar brincando. Da praça de Benfica, o vereador Marlon Siqueira seguiu para o Canil Municipal, no bairro São Damião, onde também foi erguido o quarto parcão, uma forma de oferecer lazer para os 550 animais que aguardam pela adoção. Esse parcão aqui no Canil Municipal já existe há algum tempo, mas estava tendo um problema de logística do deslocamento do animal que fica na baia até aqui o local onde está aqui instalado o parcão. Então está sendo criado um corredor, a gente está aqui acompanhando as obras, né, e a gente está vendo que está sendo feito com muito zelo e realmente vai ter ali a função desse deslocamento, a facilidade de locomoção para tirar o estresse dos animais que ficam nas baias. Além de lazer, no Canil Municipal, os animais também recebem todas as vacinas em dia. Fazendo aí a vacinação de todos os animais aqui dentro do Canil, tanto da antirrábica e a óctupla, né, e os animais, os gatos também vão ser vacinados posteriormente a essa campanha de vacinação que a gente está iniciando aqui hoje. Ao saber da quantidade de animais que estão no Canil, Camila não pensou duas vezes, escolheu um novo companheiro para a família. Eu entrei no site, né, vi que tinha aqui quase 500 cachorros para adoção, né, e como a gente está precisando de um cão de guarda, né, num sítio que a gente está arrumando, então a iniciativa foi essa, vim buscar, né, ao invés de comprar, vim buscar, que tem muitos aí para doar. Na hora que eu cheguei aqui, ele já estava com a patinha fazendo assim, querendo ir embora, me chamando. E pelo visto, ela vai voltar em breve. Tem um filo ali, né, muito bonito, mas eu estou com medo ainda, mas a gente está arrumando lá o lugar direitinho, a gente dá volta para buscar mais um.